Amor Louco Sem pensamento No coração Minha vida Não me maltrate, não me pinge, não me mate Eu quero você Ah, como eu quero você Vida minha Quero o seu sorriso, o seu abraço, o seu cansaço ao mesmo tempo Te desvio devagarinho e te amará ao releito Sonho contigo Diariamente No meu sonho te domino Tenho você eternamente No escuro Eu procuro te enxergar Alisando o trevesseiro Tentando te trocar Querendo te amar Amor Louco Sonho contigo Eu procuro te enxergar Alisando o trevesseiro Tentando te trocar Querendo te amar Amor Louco 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 Tchau.